Pessoal, olha só, coloquei o camarão plug, da costa norte, vou bater nesse pedacinho aqui, hoje a pescaria é diferente, se você reparar, estou com o motor elétrico quebrado, então estou apoitado, para quem diz que não dá para pescar apoitado, é um sofrimento maior, mas dá, tudo que eu não faço para trazer vídeo para vocês, então olha que camarão top, dá uma olhada, camarão plug, tem duas garateias, olha só, tem duas garateias, se você quiser ver os detalhes desse camarão, assiste o vídeo do review, e nós vamos arremessar ele como se fosse um plug mesmo, arremessar na galhada e vir trabalhando como se fosse um plug de meia água, vamos ver se a gente consegue ter resultado para vocês. ver como que eu faço com a mão, para o pessoal ver como é que funciona, você joga lá, e vem, já afanar um pouquinho, vem trabalhando, como se fosse um plug de meia água, sem dificuldade, ó, pegou, você viu, é muito fácil, é muito fácil e rápido, tá vendo, olha, você joga, se o peixe está lá, camarão é camarão, né, o robalo gosta muito de camarão, então, se o peixe está lá, é muito, muito rápido, você joga, pega, é bem, bem fácil mesmo. Ele foi morder e se espetou, na verdade. Vou soltar ele. Bonitinho, olha o tamanzinho dele, soltar ele, vai, vai nadar. Vamos ver se tem mais algum lá. Camarãozinho plug da Costa Norte, pessoal. É uma esquinha que vai conquistar o mercado, porque você viu, é muito simples, né. É bem simples, você joga lá, se passar pelo peixe, olha como ele é bem feito, dá uma olhada. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Olha como ele é bem feitinho, olha, olha que belezinha. Olha que belezinha. É muito bem feitinho. Tem uma bolinha dentro aqui, olha, uma esfera, que é o que dá o peso, são 6 gramas. Esse tamanho aqui é 7,5 cm, tem de 8,5, tem de 9,5, tem vários tamanhos. E esse material você encontra, essa isca você encontra aqui no Espaço Pesca. Vou deixar o link dela na descrição. Mas você viu como dá resultado? Dá resultado, pessoal. Dá resultado e é fácil de trabalhar. Você joga lá, trabalha sem muita dificuldade. Vamos lá de novo. Se passar pelo peixe, pega. Bateu alguma coisa, não sei se era galho ou se era peixe. Mas deu um totó. Olha. Olha aí, olha. Fica marronzinho demais, pessoal. Olha, ele atacou e errou. E acabou enganchando nele por causa da garateia. Fica marronzinho aqui demais, viu? Você vê, a gente tá parado. A gente não tá... Olha só. Deixa eu mudar aqui só pra ela poder pegar, pessoal. No caso do sol. Ó. Olha só. Uma flechinha, né? Um dardinho, digamos assim. Deixa eu soltar ele aqui. Mas esse camarãozinho aqui, pessoal, é espetacular. Eu falei pra vocês. Quem tá interessado em pegar esse camarão aqui na... Aqui no Espaço Pesca. Camarãozinho Plug da Costa Norte. Olha que legal. Você viu? Tô mostrando pra vocês. Ó. Não tô nem correndo com o motor elétrico. Eu tô com o motor elétrico quebrado. Não mandei consertar. Eu tô apoiado. Joguei a âncora ali. Tô batendo só ali e ali. E peguei dois peixes. E não é nem um lugar que eu costumo bater. Porque tem muito peixe. Eu parei aqui porque a maria tá correndo muito. Falei, ah. Vamos jogar umas riscas aqui. Vamos ver o que que dá, né? Ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Vou mostrar pra vocês. Camarãozinho Plug da Costa Norte. Funciona e funciona pra caramba. É a primeira vez que eu tô pescando com ele, tá, pessoal? Não tinha pescado aí. Então, eu tô... As reações que eu tô tendo é as mesmas de quem nunca pescou com esse camarão. Mas eu achei que ia dar resultado e realmente o negócio funciona e funciona bem pra caramba. Ó, pegou. Esquinha danada, né, pessoal? Esquinha danada, né? Esquinha danada, né? Esquinha boa essa aqui, viu? Esquinha boa. Esquinha é salva pescaria, viu? Esquinha boa. Peixe pequeno, né, pessoal? Agora é época de peixe pequeno, que agora entrou já, a água tá fria, o tempo tá frio, né? Então já é época de peixe menorzinho, né? Normal. Mas vai pegar também, na época do peixe grande, vai pegar também. Olha que bonitinho. Pervinho. Vamos soltar ele. Vai, vai nadar. Vamos ver. Tá vendo? Pegou? Parou ontem, pegou. Parou hoje, pegou. Eu não tinha usado essa isca ainda, né? Primeira vez. O que eu vi que dá mais resultado, ao invés de você trabalhar contínuo, deixa ela afundar e dar um toquinho. Deixa ela afundar e dar um toquinho. Pelo menos, por enquanto, é a forma como ela funciona mais legal. Vamos ver se a gente consegue achar mais alguma coisinha. Ó, deixa afundar e dar um toquinho. 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 Ó, mate, ó. Ó, pegou. Ó, pegou. Deixei afundar e pegou. É primo e irmão do outro, né? É primo e irmão do outro. Falou, pô, meu primo pegou um negócio aí, saiu para dar uma volta numa montanha russa. Deixa eu ir também. Deixa eu ir também. Tá. Deixa eu ir também. Tá. Pessoal, ó. Pessoal, tá mais do que provado que o camarãozinho pega adoidado, né? Eu vou fazer mais vídeos hoje, trazer alguns outros vídeos para vocês, mas eu queria mostrar um pouquinho mais dessa isca. Pessoal, né? Você viu? A gente parou num pontinho onde pegou. Aí a gente foi num outro ponto, mas tava muito tarde, não pegou porque a gente não conseguiu pescar porque os mosquitos estavam comendo a gente. E aí hoje, agora a gente veio, primeiro pontinho que a gente parou, deu aí, sei lá, meia dúzia de arremesso e pegou dois peixes. Então, olha só. Camarão Plug Costa Norte. Esse aqui, sete centímetros e meio. Tem de oito e meio, tem de nove e meio. Aqui no Espaço Pesca, loja feita de pescador por pescador, tem esse camarão. Vou deixar o link desse camarão aqui embaixo, nos comentários, né? Fixado no primeiro dos comentários e tá na descrição do vídeo também. É só clicar, vai lá no Espaço Pesca, você vai ver. Essa aqui é a cor folha, tá? Essa aqui é... Não, essa aqui... É, essa aqui é a cor folha, tá? Mas você tem aí bege, você tem albino, tem branco, tem chazinho. Tem vários lá, pessoal. As cores... O legal desse camarão é que ele é muito bem feito. É muito bem feito. Não esquece do material compatível com uma isca leve, tá? Essa aqui é uma isca de seis gramas, varinha angler, ó. Ajuda muito na tua pescaria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!